Hoje eu me deparei com uma notícia que me deixou o dia inteiro pensativo aqui. Até pensei se eu faria vídeo sobre isso, se não faria, mas a notícia se diz respeito sobre um estudo que a NASA publicou que trazia uma estimativa. Esse estudo falava que daqui a 50 anos o Brasil, onde a gente se encontra agora, será inabitável. Então, a estimativa diz que em 2070 alguns países, 5 países que eles colocaram, que eles listaram, eles falam que esses 5 países se tornarão inabitáveis por conta de um calor e uma umidade imensa que não é tolerável a seres humanos. Os seres humanos não são toleráveis a essas condições. Então, resolvi trazer para vocês, porque eu acho que é relevante, eu acho que é uma coisa preocupante e eu fiquei pensando, daqui a 50 anos eu vou estar com 94 anos. Nem sei se eu vou estar vivo. Acho que não. Não sei. Não sei se eu gostaria de viver tanto, mas enfim. Eu vou estar com 94 anos. Mas, meu sobrinho vai estar aí na sua vida adulta. Muitos de vocês que estão me assistindo têm filhos. Filhos, sobrinhos, parentes, que são bem jovens ainda. E eu fiquei pensando, que mundo é esse que a gente está entregando para essa geração que está vindo aí. Bom, vou mostrar os dados, depois vou trazer aqui alguns pensamentos que eu tive. Então, vamos lá. Então, como eu disse, o estudo foi feito pela NASA e foi publicado na revista científica Science Advances, que é essa daqui. Aqui está o título da matéria, do artigo, né? O surgimento de calor e umidade que podem ser severos para a tolerância humana. Aí, aqui está o artigo. Vou deixar aqui embaixo na descrição, para quem quiser ler. Mas eles trazem aqui uma previsão bem sombria para o futuro. Aí está aqui, as regiões onde estarão mais quentes, as regiões que terão menos aumento de temperatura. Vou deixar aqui embaixo na descrição, para vocês conferirem. Aí, eu separei aqui alguns tópicos, né? Sobre esse artigo, que vai estar aqui embaixo na descrição. E eles falam, né? Que as regiões que serão mais atingidas por essa onda de calor insustentável para humanos, seria... Aqui, falando do Brasil, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Então, essas regiões aqui, no Brasil, teriam esse problema aí de altas temperaturas. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, onde eu me encontro aqui. Aí, fala no artigo também, as outras regiões que seriam afetadas. Golfo Pérsico, Mar Vermelho, partes da China, Sudoeste Asiático e Sul da Ásia. Boa parte da China ali vai ficar inabitável, igualmente o Brasil. E aí, tem a metodologia da pesquisa aqui, que foi imagem de satélites em projeção de temperatura do bulbo úmido, considerado temperatura e umidade do ar para indicar conforto térmico. Sabe aquela coisa que você vê, às vezes, na previsão do tempo? Ah, a temperatura está 40, mas a sensação térmica é 70. Não. Bom, isso é o futuro, né? Mas, se está lá, temperatura 30 graus, mas a sensação térmica é de 40. Então, é basicamente isso, qual vai ser a sensação térmica, independente do que os termômetros estão mostrando. Aí, o artigo aqui diz que níveis acima de 35 graus Celsius por mais de 6 horas podem causar sérios problemas para a saúde. Equivale a 45 graus Celsius com 50% de umidade. E a sensação térmica, numa situação dessa, seria de 71 graus Celsius. A gente estaria vivendo, nessas regiões que eu citei aqui, uma sensação térmica de 71%. Nos Estados Unidos, no ano passado, eu me lembro de notícias que diziam que estava tendo temperaturas de 50 graus Celsius. Nem sei porque eu coloquei o sol aqui, porque o sol não tem culpa nisso tudo, né? Mas, vai ilustrar. O sol é quente. Então, estava tendo 50 graus Celsius e temperatura no termômetro. A sensação térmica é muito mais alta que isso. Então, já está tendo uns verões bem atípicos, mundo afora. Enfim, aí voltando aqui para o artigo, eles falam aqui quais são as tendências futuras, né? Eles falam que a causa do aquecimento são emissões de gases do efeito estufa. E as consequências disso tudo seriam aumenta a umidade e calor a níveis insustentáveis, nas regiões que eu citei, e dificuldade crescente para a vida humana na Terra. Eu vi até um cara, acho que da Nature, falando, né? Que nós estamos muito breve, estamos num período muito breve aqui na Terra, nossa existência é muito breve aqui na Terra, e logo iremos embora. E ele não estava se referindo a gente colonizar outros mundos, não, viu? E isso meio que corrobora com essa previsão dele. E hoje, no Brasil, a gente já está enfrentando alguns problemas climáticos, né? A gente viu o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. Segundo alguns estudos, como da Universidade Federal do Alagoas, via laboratório de processamento de imagens satélites, a parte da vegetação do agreste foi totalmente destruída. 55% do agreste foi perdido em um ano. Isso por conta da seca relâmpago, né? Que são fenômenos rápidos e imortais. E as consequências disso seriam a transformação de áreas semi-áridas em deserto. Então, tem áreas aqui no Brasil que estão se tornando deserto. Aqui na imagem, é uma imagem de satélite mostrando o dióxido de carbono, né? Aqui o dióxido de carbono, surgindo aqui bem na região amazônica, e se espalhando, né? Aqui a gente sabe que tem muitas queimadas nessa região, né? Também é falado do cerrado, que fica ali na região centro-oeste do Brasil. E é o segundo maior bioma da América do Sul, né? E segundo esses estudos mais recentes aqui pela USP, né? Pela Universidade de São Paulo, teve a pior seca em 700 anos naquela região. E por conta desse aumento de temperatura, a água está evaporando antes de se infiltrar no solo. Também está gerando essa região aí meio desértica. A NASA citou a Ásia. Aqui temos uma imagem, né? Do dióxido de carbono também se espalhando aqui pela China. É muita coisa, gente. Aí eu fiquei pensativo, né? Porque eu lembro, quando eu tinha meus 12 anos, que teve a Eco 92, e eles fizeram algumas previsões naquela época sobre como seriam os anos 2000. E eu lembro que falavam que seria comum a gente ver no noticiário algumas cidades estando com 50 graus Celsius, 45 graus Celsius, situação térmica elevada, tempestades cada vez mais agressivas, locais se tornando desertos, secas, enfim, tudo que a gente está observando hoje, isso foi previsto lá atrás, durante a Eco 92, e também os cientistas da época estavam fazendo essas previsões. Eu lembro de ter pegado uma revista dessas científicas, eu não lembro se era galileu, se era super interessante, mas eu lembro que eu tinha ficado impactado na época sobre as previsões, mas a revista tinha um tom otimista ainda. Eu falava que as pessoas estão conscientes, que as pessoas vão tentar mudar seus costumes para quando chegasse, nos anos 2000, a gente não chegasse a ver esse quadro que estava sendo desenhado ali pela matéria. E aconteceu que era otimismo mesmo, porque a gente não mudou, a gente continuou jogando lixo no mundo, depositando o lixo como se o mundo fosse ter que se virar com ele. Ah, se vira com esse lixo nosso aí, você sempre se renova, então vai, se vira. Nós humanos temos outras preocupações, e não é assim que funciona. Todo o lixo, todos os gases que a gente emite na atmosfera gera um desequilíbrio. O equilíbrio do nosso sistema aqui é muito delicado, então qualquer coisinha que você coloca a mais vai gerar desequilíbrio. Para a Terra não acontece nada, a Terra vai tocando barco, ela vai continuar existindo. O problema é a vida que está aqui hoje. Nós que estamos aqui, qualquer coisinha que pode acontecer, se a gente é, realmente pode estar em uma crise de existência. Não é que nem o cara da Network falou. Temos uma existência breve aqui na Terra, e nossa partida está breve também, já está ali no horizonte. E eu não vejo gente fazendo alguma coisa, sabe? Eu vejo só, na verdade, piorando. Eu vejo... Tenho certeza que muita gente vai escrever nos comentários, ah, Schwarz, isso aí é besteira, isso aí é... cientista comprado. Não é, gente. Que nem eu falei, eu quando era criança lá, nos meus 12 anos, eu vi as previsões, eu estou quase 45 hoje, estou com 44 anos, faço aniversário no final do ano, então quase meio século de vida aí. E eu estou vendo muitas das previsões que foram feitas e realizando. Estou vendo muitas das coisas que falaram, se tornando realidade no nosso cotidiano, e a gente achando normal, normalizando. Ninguém fica preocupado com isso. Aí agora vem a NASA, faz essa previsão, muita gente comentando sobre isso hoje na internet, e eu fico pensando, sabe? Eu não penso só em mim, eu fico pensando nem no meu sobrinho, nas crianças, eu fico pensando em quem não faz ideia do que vai acontecer. Tipo, os animais que vivem nesses biomas que eu citei, vão todos morrer, vão todos morrerem. Não vão conseguir sobreviver. Muitas extinções vão entrar vai aumentar, né? A lista de extinções daqui até 2070, que é o ano que estimaram aí, onde essa temperatura toda vai aumentar. Eu não vejo solução, sabe? Eu acho que... Eu não vejo vontade. Sabe? É bem desanimador, sabe? Eu fico pensando, quando eu estiver bem velho, e tipo, é bem capaz de eu não estar morando aqui, porque a estimativa é 2070, mas pode ser que aconteça antes, ou então quando eu estiver no meio do processo, já fique ruim para pessoas idosas, que vai ser o meu caso daqui a alguns anos, continuar morando aqui nesse local. E ter que migrar para outro lugar, que já vai estar cheio de gente. Vocês conseguem imaginar o colapso que isso está, que pode causar no futuro? Vai colapsar. Locais vão ficar super lotados, outros vão virar desertos. E aqui a gente achando que é tudo bobagem, tudo coisa de cientista alarmista, e não é. Enfim. Então eu queria dividir isso com vocês, porque eu sinto que a gente tem aqui uma comunidade bem forte, uma comunidade bem engajada, e eu sinto que muitos de vocês se preocupam com isso também. Muitos de vocês aí têm filhos, sobrinhos, se preocupam com pessoas que não estão dentro do seu ciclo de amizades, de conhecidos, e também se preocupam com a causa animal. Então eu acredito que esse vídeo faça o seu papel de alerta, de repente você pode compartilhar. Eu vou deixar todos os dados que eu estou sentando aqui embaixo na descrição, para você também, se não quiser mandar o vídeo, também não mande, mande o site, manda lá o artigo, manda os dados que eu estou mostrando aqui para vocês, porque é bem triste, sabe? Você pensar que daqui a 50 anos esse local onde a gente está aqui pode ficar inabitável, e a gente ter que migrar para outro lugar. Mas enfim, gente, é isso. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. É bem preocupante, né? Mas como eu disse, eu não sei se a gente vai ter consciência e vai conseguir mudar alguma coisa nesse quadro. É aquela coisa, né? Os humanos sempre se adaptaram muito, vão ter que se adaptar mais uma vez. Acho que é isso. Então é isso, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que não tenham ficado tanto deprimidos, né? Porque há um vídeo meio para baixo, mas é como eu fiquei depois que eu vi esses dados. Mas falando de uma coisa mais para cima, se vocês querem ver uma coisa mais alto astral, eu tive uma participação recentemente no podcast do meu amigo Afonso Solando e Afonso 3D, a gente falou bastante sobre vida fora da Terra, viagem à Lua, foi uma conversa bem divertida, bem alto astral, diferente desse vídeo aqui. Vou deixar aqui embaixo na descrição, se quiser assistir lá para dar uma força, porque ficou bem divertido. Então vai estar aqui embaixo na descrição. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um grande abraço para vocês. Yasta! Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês.